Bem galera, aqui no canal, aqui é o repórter Irani direto de Garopaba com esse visual simplesmente fantástico nesse finalzinho, início de noite já, finalzinho de sábado aqui em Garopaba, nesse dia 24 de setembro com essa imagem linda demais, eu mereci véspera do meu aniversário, amanhã estarei de aniversário e contemplando esse visual realmente é a chegada do aniversário, lindo demais, eu estou simplesmente feliz demais com esse visual incrível, que visual realmente fantástico aqui nesse início de noite, lindo demais hoje 24 de setembro foi um dia muito, muito quente em Garopaba, muito quente mesmo em Garopaba tivemos aí uma temperatura muito elevada, sol o dia inteiro e aí agora deixando essa imagem incrível aqui realmente incrível, olha a cor que ficou a água aí com o reflexo, né, que nós temos nesse momento aí simplesmente demais, né, essa, como a gente sempre fala aqui, essa é a nossa Garopaba Garopaba, sua linda, grande abraço a todos vocês, desejo a cada um de vocês uma noite maravilhosa e amanhã, se Deus quiser, a gente volta já com vocês aí, comemorando o nosso aniversário valeu, abraço, beijo no coração